A gente ficou com o dia de São Prato no início, São Prato de hoje, e eu vou falar um pouco sobre a história, porque que ele ia celebrar, porque ele ia celebrar, dos coisas. The 70th of Merch is very important today in Ireland, from America, in Prat-of-State. Holy, the President, had it there, called the Merch, 75th, was the Super-State of Deeds of Sucre. No dia 17 de março, é uma data de extrema importância na Irlanda. É comemorado o dia do seu Padre do Edo. Foi o que levou a religião católica para a Irlanda. É comemorado o dia 17 de março, porque é a suposta morte de São Patrício. A Irlanda procurou a prática de três milímetros, para representar os Trinos, Deus, Pai, Espírito Santo e Espírito Santo. Segundo o plano colore irlandês, o dia São Patrício, ele usava um tremo de três escolhas, representando a Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Durante o dia 17 de março do dia 17 de março, a Irlanda tendiam se vestir de beijo e fazer festas com fogo de artifício, afogacias e shows. A Cerveja Verde e o Chope Verde foram criadas inclusivamente para o dia São Patrício. E uma curiosidade. Não só na Irlanda é o comemorado do dia São Patrício. Mas todos os outros países que falam a língua americana. A gente organizou uma carta de tesouros. E a primeira pista está aqui. Eu vou ler, mas que eu vou explicar. Vocês vão ter que achar as pistas e dicas. Lembrando que algumas pistas, algumas dicas são falsas. Quem achar o tesouro ganha 0,5 em play e ganha o tesouro. Dirt. E outra pista está aqui. Quem achará ser olets Jahrhund Heavens. Obrigado.